Irmãos, eu acho que eu serei repetitivo todas as vezes que Deus me conceder o privilégio e a oportunidade de assumir esse ponto. E serei repetitivo ao reiterar o meu amor ao Senhor e o meu amor a essa igreja. Eu aqui me sinto em casa, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, por fazer parte da história dessa igreja. E eu posso testemunhar como alguém que está relativamente de fora, que eu percebo a mão invisível de Deus cuidando da vida dessa igreja. Eu olho a vinda e a chegada do pastor Fábio, que com tão pouco tempo de convívio eu já aprendi a amá-lo e tenho sido abençoado também por suas mensagens. E olho de novo Deus cuidando da sua igreja com seu amor. Louvado seja Deus por isso. Queridos, eu fico pensando no privilégio que eu tenho de assumir um púlpito hoje, primeiro domingo do ano. Não é verdade? Dizem que a virada do ano é um momento assim muito singular e sensível na vida das pessoas. É um momento de muitos planejamentos, muitos desejos, muitos sonhos. E eu fiquei pensando o que é que deve estar aí na sua lista, nas suas expectativas. O que é que você sonha? O que é que você almeja? O que é que você deseja? Creio que, talvez, os quatro S's que são muito desejáveis, que são o sustento, a saúde, a segurança, o sucesso, normalmente estão lá nas listas. E eles em si não têm problema algum. Mas eu prefarei uma pergunta aqui. E se alguns aspectos tão desejados, tão esperados, tão almejados não acontecerem? O que é que isso vai gerar no seu coração? Passar privação. De repente, se envolver num acidente, ser alvo da violência? Não ter aquele crescimento esperado, ao contrário, de repente perder o próprio emprego? O que é que vai acontecer? Na verdade, essa pequena provocação diz respeito à minha intenção de ler um texto com os irmãos muito conhecido, E, ao final, percorrer nesse texto, em dois primeiros pontos, talvez muito dolorosos, muito difíceis, até muitos vão objetar. Não é mensagem para primeiro domingo do ano. Mas aqueles que mantiverem acordados e forem até o fim, quem sabe a gente pode escrever junto metas, sonhos e desejos para 2019. Tá bom? Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Acompanhem, por gentileza, Lucas, capítulo 4. A partir do versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe, então, o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sob o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem e... eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Meus queridos irmãos, esse texto, ele me chama muito a atenção pelo atrevimento de Satanás. É um absurdo, um abusado, é um abiúdo. Como pode? Ele quer tentar... O Messias. Que é o verbo encarnado. Prestem atenção, queridos. O meu primeiro ponto, e é desses que você não vai gostar, é sobre quão inevitáveis são os engendros de Satanás. São inevitáveis. Os enfrentaremos. As suas ciladas, suas tentações, suas acusações, enfrentaremos. Preste atenção comigo. Se Satanás, ele se arma com estratégias que conversaremos mais à frente, para tentar desviar, ceifar, dar uma rasteira no próprio filho de Deus, você acha que ele não vai fazer isso com você? Acha que não? É inevitável. E o texto é tão forte que ele não só diz que Satanás o tenta com toda sorte de testes, como termina dizendo que ele perde. Mas é até momento oportuno. Ele continua, como diz o apóstolo Pedro, rondando e falando, eu tenho que conseguir, eu tenho que tentar. Ele sabe que ele não tem uma luta tete a tete com Deus, que ele é criatura. Mas Satanás é um atrevido. E eu não posso aqui dizer que lamento, porque é palavra de Deus, mas eu compartilho com os irmãos. que é inevitável o ataque do inimigo nas nossas vidas. O segundo ponto, diz respeito exatamente a conversar com os irmãos sobre como é que a Bíblia sinaliza para nós essas artimanhas do inimigo das nossas almas. É óbvio, queridos, que aqui no texto, e já nós voltaremos para ele, nós temos talvez a estratégia mais elaborada e que talvez seja aquela que mais facilmente consegue nos derrubar. Mas antes, eu preciso dizer aos irmãos que as Escrituras chamam atenção que uma das formas pelas quais Satanás mais tem acesso à nossa vida é por meio de inclinações pecaminosas que nós abrimos a porta para o diabo. É isso mesmo. Vocês devem se lembrar. O apóstolo Paulo diz assim, cuidado com a sua ira, viu? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dá lugar ao diabo. Gente irada. Gente nervosinha. Gente que é um dia e é o outro também. Você talvez não se atentou, mas diz a palavra de Deus que a sua ira é porta escancarada para o diabo entrar na sua história. Um outro texto do Novo Testamento que fala sobre isso, ele é curioso. Ele diz para a igreja ter cuidado e não colocar na liderança crente novo. Ele chama de neófito, novo da fé. E aí ele diz umas coisas lá curiosas, porque ele diz assim, esse novo na liderança, ele pode se envaidecer. E alguém envaidecido na liderança, ele vai incorrer na condenação do diabo. E preste atenção, tem que ser o contrário. O líder precisa ter bom testemunho dos de fora para que ele não caia no laço do diabo. Não é curioso que a Bíblia cuida não só em falar de um pecado que nós conhecemos, a prepotência e a arrogância, mas ele diz que um líder vaidoso, prepotente e arrogante, ele é uma porta aberta para o laço do diabo. Eu, estudando esse tema, e lendo vários autores e ouvindo várias mensagens, eu ouvi sobre uma história que é um capítulo muito triste, da nossa história moderna, que é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi cenário do Holocausto, talvez um dos mais trágicos episódios que se tem registrado na história moderna. Os números dão conta de possivelmente 6 milhões de mortos no Holocausto. E há um tema, que é um tema de debate nos historiadores, que diz respeito à razão pela qual os Estados Unidos demorou tanto, e demorou tanto para que então ele tivesse uma intervenção efetiva para retirar judeus. Porque ele entrou na guerra, depois do ataque dos japoneses, mas durante muito tempo o intuito era o de ganhar a guerra, mas chegavam os comunicados a respeito de um engendro nazista, de dizimar multidões. E Franklin Roosevelt, que era o presidente, junto com os seus, eles não conseguiam acreditar, porque eles tinham muito daquilo que nós às vezes temos. Eles acreditavam que o mal pode ser controlado. olha, se você der boa educação, se você der boa nutrição, se você seguir aqui boas linhas, então você vai evitar a miséria, que é a raiz do mal. E a Alemanha, então, ainda que tenha sido um protagonista para que a guerra acontecesse, era reconhecida como um centro de excelência, de estudo, de nutrição, de todos aqueles aspectos que a mente moderna acha que são aquilo que é capaz de cercar o mal. E, de repente, são exatamente aqueles que talvez, como a Bíblia aqui alerta, numa liderança envaidecidos, prepotentes, arrogantes, eles caem no laço do diabo. E, de repente, o diabo é capaz de mesclar o pecado interno do coração com o mundo que é mal, orquestrado por Satanás, para que grandes atrocidades aconteçam. Mas a Bíblia revela outros aspectos. Há um texto muito forte para a igreja, viu? O apóstolo Paulo, quando escreve sua segunda carta aos coríntios, ele diz para aqueles irmãos, vocês não estão querendo perdoar aquele irmão que pecou e pecou feio e estava indisciplina, mas ele está arrependido, mas o coração de vocês está endurecido e não quer perdoar. Vocês precisam perdoar e olha o que ele diz, sei lá no capítulo 2, 2 Coríntios, ele diz, porque se nós não perdoarmos, Satanás vai encontrar vantagens sobre nós e nós não ignoramos os seus desígnios. E é verdade, gente que tem o coração duro porque foi injustiçado, porque foi ferido, foi traído, foi abusado, foi maltratado e não perdoa. Esse coração endurecido que não perdoa, diz o texto do Bíblio, é porta aberta para Satanás tirar vantagem. A mentira, não preciso nem falar, é o Senhor Jesus que diz que em Satanás não há verdade porque ele não só usa mentiras como ele é o pai da mentira e Satanás, e Jesus fala que Satanás é o pai da mentira e o mentiroso se voltando àqueles hipócritas que eram religiosos, mas que são na essência mentirosos. Ele diz, vocês são filhos do diabo. A mentira, gente que usa a mentira para se dar bem, gente que usa a mentira para manter reputação, porta aberta para Satanás. E talvez um dos casos mais emblemáticos para eu terminar essa parte sobre estratégias pelas quais Satanás ele pega carona para os engendros do mal. É a história de Judas, não é? Vocês se lembram quando Maria ela usa aquele nardo puro, aquele bálsamo de nardo puro, a Bíblia diz que ele é caríssimo e ela usa em Jesus. Então Judas Iscariotes diz assim, mas o que é isso? Devia ter vendido, é tão caro para dar aos pobres e de repente a Bíblia abre um apóstolo para explicar para nós com as seguintes palavras. Isto ele disse, não porque ele tinha cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão e ele é que levava a bolsa e da bolsa ele tirava o que se lançava. um traço que marca a vida de Judas é o amor ao dinheiro. Olhos para o dinheiro. Ele vive com cifrão, com as contas, ele não pode ver aquilo sendo entregue para o Senhor, é muito caro, vamos vender e a gente vai ter dinheiro. Isso é em João, no capítulo 12. No capítulo 13, logo no início, a gente vê que durante a ceia o diabo colocou no coração de Judas para trair, ele usa alguém que tem o amor ao dinheiro, um pouco mais à frente ele diz que depois do bocado que Jesus dá, entrou Satanás nele. E ele vai para fazer o quê? Para negociar quanto é que ele pode ganhar para trair Jesus. Queridos, eu quis aqui chamar a atenção dos irmãos que há inclinações perigosas do nosso pecado que o maestro do mal está esperando para que essa porta abra e ele entra para fazer estragos terríveis na história. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto que nós lemos? É que talvez as principais artimanhas de Satanás não diz respeito a usar coisas más. Eu vou tentar elaborar melhor. Parece-me que quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós percebemos que o cume, as últimas estratégias de Satanás não dizem respeito a ferir a lei moral de Deus, não dizem respeito a um encrudescimento de um pecado que nos é visível, diz respeito a usar coisas boas. Porque eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu. Nas três narrativas de testes pelos quais Jesus aqui passa, nenhuma delas tem uma coisa que em si é ruim. E é errado ter pão e comer. É errado. Tem problema ter pão, ter comida. E tem problema em ter autoridade, em ter sucesso, em ter uma posição. Isso em si tem problema. E tem problema você ser sustentado se você então cair, tem algum problema? Tem algum problema em sustento, saúde, segurança e sucesso? Talvez Satanás sabe que uma das maneiras mais sutis pelas quais ele tem vez na nossa vida é quando ele pega coisas que são boas e ele as coloca no tempo errado ou na forma errada para que te desvie do caminho. É simples assim. Porque Jesus estava no seu retiro espiritual. Jesus estava no seu jejum. Jesus estava completamente tomado pelo Espírito Santo. o texto diz que ele começa cheio do Espírito, que ele é guiado pelo Espírito. O versículo que nós não lemos, que é o último, que é o 14, diz que Jesus sai no poder do Espírito. E nós não lemos o capítulo anterior dizendo que ele foi batizado com o Espírito. Então, ele está tomado no Espírito, ele está no seu momento, mas de repente há, no final, uma fome e diz que ali Satanás tenta que Jesus pegue uma coisa boa na hora errada. E qualquer coisa que é boa na hora errada pode ser cilada de Satanás na sua vida. É difícil a gente criar hipóteses, que agora me veio à mente, será que eu deveria pensar? Mas vamos pensar, por exemplo, tem coisas muito boas na nossa própria vida. Existem momentos, estou falando aqui, eu sei que tem jovens, momentos que nós estamos preparando para o vestibular, tem o concurso público e de repente a gente olha e Satanás mostra os outros estão estudando mais que a gente, então de repente já não tem mais dia do Senhor. A gente já não vem à igreja? A gente já não exercita os nossos dons? Por quê? Porque eu estou atrás de uma coisa boa? Certo, estou atrás de uma coisa boa. Qual modo? Usando qual momento? muitas das vezes é aí que a sagacidade do inimigo entra. Gente que faz planos e de repente é como nessa última não, eu fiz os planos, eu já me inscrevi, a família e Deus prometeu que vai dar o sustento, então ele vai ter que levantar os recursos. E o pastor dizia aqui muito bem, nós temos fé e sabemos que Deus levanta os recursos que ele quiser, mas a gente não tenta o Senhor. A gente não sai fazendo e assumindo coisas dizendo que a gente vai pagar, se a gente simplesmente sabe que não vai. É como Satanás dizendo pula rapaz, pula, porque lá no Salmo 91 está dizendo aos teus anjos dará ordem aos teus respeitos e eles terão nas suas mãos para não tropeçarem e nenhuma pedra, então vai, não é assim, a gente não tenta o Senhor, a gente não tenta dizendo o meu plano vai ser o meu plano e Deus se vira, mas ele tem que fazer acontecer, não é assim. Agora, e Deus não pode sustentar? E Deus não intervém? Então, cuidado, uma das grandes ciladas de Satanás é pegar coisas boas, transformar essas coisas boas como sendo coisas últimas, de modo que você faz qualquer coisa para tê-las. Casamento é uma coisa boa? Uma benção. e na forma e no modo errado? Satanás? E aqui nós poderíamos levantar várias coisas, o emprego, os recursos, o dinheiro, o pregar, pode ser fruto de vaidade, pode ser fruto de completas essências humanas, e talvez, querido, é aí que nós deveríamos refletir. Será que nós, nas nossas metas e nos nossos alvos, nós estamos dispostos a qualquer coisa para conseguirmos aquilo que nós julgamos ser bom e que é bom, mas nós não podemos fazer qualquer coisa? Será? deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos nessa estratégia de Satanás. Satanás faz uma coisa curiosa. Primeiro, perceberam que em dois dos testes ele diz assim, se és filho de Deus, então transforma a pedra em pão. Se és filho de Deus, então te atira daqui abaixo que você vai ser protegido. numa outra ele já não coloca isso. Mas ele usa a seguinte estratégia, eu sei que você tem uma meta que é uma meta de ter toda a autoridade e toda a glória. Eu te dou a glória terrena. Eu te dou toda a autoridade aqui terrena. O que é que tem de diferente nesses dois testes? parece que Satanás aqui está usando aquilo que um autor do século 17 ainda chamado Thomas Brooks ele fala que é uma estratégia do boxista para nocautear o outro. Que são dois golpes contrários na sequência o adversário o adversário não aguarda. É como se fosse um cruzado de direita e um jab de esquerda eu nem sei o que é jab mas eu sei que tem esse nome um jab de esquerda e essa alavancagem o cara cai. E Satanás faz isso queridos Satanás usa tentação e Satanás usa acusação são coisas diametralmente opostas mas o que ele usa e tem paralisado muita gente. É mais ou menos assim Satanás trabalha na tentação dizendo assim rapaz pode não tem problema nenhum rapaz vem rapaz olha se o coração não está pedindo veja e todo mundo faz não tem problema nenhum não deixa eu te falar você não participou lá na igreja não teve um momento que falou que Deus perdoa e não tem um salmo que ele diz que nem trata segundo a iniquidade nem responde conforme os pecados ele já rapaz não tem problema nenhum e outra se tiver qualquer coisa Deus depois perdoa percebe a tentação e você é é é e você e ele vai mostrando e veja o seu intuito final é bom você vai ter mais dinheiro é seu intuito final é bom olha você vai satisfazer um desejo que é um desejo que Deus é que plantou mesmo no seu coração e você não está conseguindo ter isso em casa é e veja e a tentação ele vai até o momento que você cede e você cai e o satanás na sequência ele olha pra você e fala e você ainda se chama crente é e você ainda quer se dizer que você é filho de Deus e você acha que você tem alguma hombridade pra falar qualquer coisa na igreja e de repente se você pesquisar na bíblia usando os próprios aplicativos você vai ver que satanás é chamado na escritura de o tentador e de o acusador porque ele te dá um cruzado de direita e quando você tá pra cair ele dá um jebe de esquerda então você cai nocauteado porque ele é assim e satanás faz isso aqui ele vai na tentação ele diz Jesus eu te dou toda a autoridade veja eu te dou os reinos vamos ao monte vamos ver você olha os shoppings olha as esplanadas olha esse reino terreno eu sou príncipe deste mundo eu te dou é a tentação vem pro meu lado vem comigo e outra aqui eu já tô acrescentando e outra você foi feito pra ter autoridade glória mesmo olha a tentação mas ao mesmo tempo ele trabalha dos outros lados do outro lado colocando em dúvida a identidade de Cristo que é mais ou menos o que ele faz na acusação é mais ou menos assim que satanás trabalha é você tá com fome é Jesus olha se você fosse filho de Deus mesmo você não passaria fome tá com medo é Jesus de pular daqui de baixo eu tô não sei né eu acho que você não é filho de Deus porque se você fosse filho de Deus você pulava porque está escrito aos anjos dar a ordem o teu respeito pra eles te protegerem então na verdade na acusação satanás coloca em dúvida quem você é ele coloca em dúvida a identidade de Cristo pra ele ele tenta pra atraí-lo e de outro lado ele coloca em acusação pra dizer se você fosse filho de Deus mesmo você não ia enfrentar essa essa miséria que você enfrenta você não ia enfrentar essa insegurança que você enfrenta você não ia enfrentar esses problemas de saúde esse problema de relacionamento se você tá enfrentando é porque você não é filho de Deus satanás usa exatamente esses engendros e quanto de nós não caímos nisso queridos quando as vezes é a doença que bate na porta da nossa casa quanto de nós muitas das vezes não entramos naquela seara que é exatamente a estratégia última de satanás onde a gente começa a pensar será que Deus me ama mesmo e quando a gente queria muito um milagre na nossa vida porque o que satanás tá falando rapaz se você for filho de Deus mesmo tem que ter um milagre aí transformar essa pedra em pão e as vezes nós ficamos naquela expectativa esse ano tinha que acontecer um milagre se acontecer gente eu vou eu vou louvar tanto o senhor eu vou adorar rapaz essa igreja eu não vou aguentar eu vou eu vou eu vou me amarrar aqui nesse público eu vou cantar eu vou pregar eu vou dar dinheiro rapaz se acontecer aquele milagre por isso que eu fiz aquela pergunta no início e se o sustento a saúde a segurança e o sucesso não vierem como é que você fica eu vou lhe dizer como é que satanás quer que você fique ele quer que você fique com uma crise de identidade é eu acho que eu não sou filho de Deus mesmo não se não ele se eu fosse realmente ele não deixaria essa tragédia bater na porta da minha casa eu sei que tem gente aqui queridos que talvez venha a igreja e por causa dessas ciladas de satanás consegue ouvir os sermões de maneira trocada é o cara que está paralisado debaixo debaixo de acusação porque satanás está sempre te lembrando a podridão de onde você se lamiou está sempre te lembrando os caminhos maus por onde você desceu está sempre te lembrando que você não tem credenciais você não tem currículo você não tem hombridade você não pode servir e de repente então você vem à igreja e nós falamos sobre a santidade sobre a seriedade como Deus condena o pecado sobre a ira de Deus que se revela sobre o céu sobre toda forma de impiedade e você olha dizendo isso aí não tem chance para mim mesmo e você ouve isso é satanás pegando as escrituras porque é o que ele fez com Jesus ele pega as escrituras para tentar ensinar o engano sendo que esse sermão era para você querido que está sendo tentado abraçar o pecado achar que vocês podem zombar de Deus porque nós falamos que Deus é gracioso esse sermão da ira de Deus esse sermão de não brincar com o pecado esse sermão onde nós lemos por exemplo 1 João dizendo que quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus esse é para você que está ouvindo aquela buzinazinha de satanás dizendo vai todo mundo faz que nada bobo vem não tem problema nenhum não e outra depois Deus perdoa ele perdoa a multidão de pecados ele põe lá no mar e deles nem se lembra tem nada não mas a pessoa que está sendo tentada ela vem e ouve a palavra para ouvir o engano e isso queridos é uma tragédia então como é que nós devemos nos portar diante dessa estratégia de satanás onde ele pega coisas boas e transforma em coisas últimas e faz com que você esteja disposto a qualquer meio que transforma aquele objetivo que em si não era pecaminoso em algo que te afasta de Deus como é que nós respondemos como é que nós lidamos com essa situação em primeiro lugar eu queria que você fizesse uma reflexão quais são essas coisas que eu tenho colocado como as maiores coisas para mim é o recurso é a saúde é a beleza é a vaidade é o romance é o que o que que é que está sendo aquela coisa última que é aquilo que você fala se isso acontecer então eu vou ter satisfação estabilidade eu vou ter plenitude que coisa é essa porque essa é a coisa onde satanás vai querer usar a própria escritura para tentar forjar engano para lhe tentar e lhe acusar como a gente responde a gente olha aqui para Jesus e para mim a gente pode ver três coisas que é a parte final dessa nossa preleção a primeira coisa queridos Jesus ele responde tentação e acusação todas de uma mesma forma como é citando a palavra de Deus citando a palavra de Deus procura apresentar-te aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade toda a escritura ela é inspirada por Deus ela é útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra e aqui eu quero te fazer uma pergunta você é como eu que na virada de ano coloca nas metas que esse ano eu quero ler a Bíblia toda ou esse ano eu vou estudar mais a Bíblia é deixa eu te falar uma coisa queridos porque eu fiz uma pergunta em relação aos outros se eles não acontecerem como é que você fica eu quero agora eu te falar se você é desses que muitas das vezes fala eu preciso ler mais eu vou lhe dizer o que vai acontecer se você não estudar mais a palavra você é presa fácil para Satanás presa fácil porque se você não é versado nas escrituras para poder discernir em relação a enganos que vem com o próprio jargão das escrituras então você é presa fácil porque o que Satanás fala para quem não tem uma compreensão das escrituras é normal rapaz é mesmo né Jesus com fome não e Deus não tem todo poder tem e pode transformar pedra em pão pode mesmo né cara devia e não transformou né rapaz percebe essa pequenez como Hebreus fala de gente que está na igreja tantos anos mas parece recém-nascido mamando leite não consegue ter comida sólida das escrituras é presa fácil para ciladas de Satanás especialmente diante de coisas que não são boas ou más mas elas têm tomado a primazia do Senhor elas têm sido o primeiro lugar na sua vida e você cai se você não está firme nas palavras na palavra de Deus e eu acho que você não deve só eu quero ler eu preciso estudar eu preciso meditar eu tenho que decorar não te chama atenção Jesus é o verbo Jesus é Deus e o que você acha? Jesus quando viveu aqui ele leu ele estudou ele meditou e ele decorou porque ele responde Satanás de cor e se você acha que Jesus que é 100% homem mas é 100% Deus se ele se dedica e se digna a estudar a refletir a decorar as escrituras você não deveria não? se Jesus precisa e ele usa é isso pra 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 estar firme diante das ciladas então querido leia a palavra de Deus se você prestar atenção Jesus nas grandes crises ele cita a palavra de Deus na cruz ele cita ipsis literis textos da palavra de Deus Deus meu Deus meu por que me desamparastes? é o salmo 22 versículo 1 nas tuas mãos entrega o meu espírito é o salmo 35 versículo 1 quando nós estamos cheios da palavra no meio das crises o que vem ao nosso coração e o que sai da nossa boca é a palavra de Deus mas o segundo ponto pra eu acelerar porque eu tenho esse problema pastor eu me empolgo mais do que devia quando eu venho aqui queridos prestem atenção no que eu vou falar porque isso aqui é bastante sério não adianta você ser um acadêmico um doutor um pós-doutor em palavra se você não tiver a sua natureza transformada nós podemos vencer o diabo não é porque nós vamos ser grandes doutos nas escrituras nós vamos vencer com as escrituras mas se nós formos verdadeiramente filhos de Deus percebem que Satanás ele põe em dúvida quem você é é por isso querido que se você quiser nos seus planos estar firme nas escrituras estar pronto para o dia mau aquela armadura que Paulo cita em Efésios 6 ela é repleta de palavra de Deus e isso só é acessível para quem é verdadeiramente filho de Deus existe uma grande mentira na nossa sociedade que ela é dita como jargão mas afinal de contas todo mundo é filho de Deus mentira porque João 1 capítulo versículo 12 diz mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome é quem sabe que Jesus nos transforma em criaturas filhos e filhos de Deus é quem crê no filho é quem sabe que nós jamais venceríamos as ciladas de Satanás jamais poderíamos ser reconciliados com Deus se o próprio Jesus não tivesse pego as nossas iniquidades os nossos pecados e encravados lá na cruz porque eles constavam de ordenanças eles foram rasgados e a justiça de Cristo nos é imputada e quando nós cremos nisso nós somos transformados em filhos de Deus e unidos com Cristo então quando a tentação vier tem muita gente que diz rapaz mas ninguém aguentaria aquela tentação você olha para a tentação e diz não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que sejasse tentado além das vossas forças pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que é poder e suportar você não precisa ceder a tentação e você pode diante dessas ciladas de Satanás porque você está com dificuldade do sustento e você fica pensando será que Deus me ama será que eu sou filho de Deus ou então algo que lhe acometeu um acidente na família uma violência que aconteceu o crescimento profissional que não veio e Satanás coloca em dúvida vai lhe acusando e você fica naquela dúvida você precisa levantar querido e dizer saiba Satanás que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus eu estou com ele e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que todas se fizeram nova não vem com acusação para me paralisar porque não paralisa porque bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo porque ele nos tem dado toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus já temos porque em Cristo Jesus já nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem a vida e a piedade nós temos tudo queridos em Cristo nós já somos filhos nós estamos unidos com Cristo não venha Satanás colocar em dúvida se somos filhos de Deus a respeito do que acontece ou não com a nossa vida se o sustento se a saúde se a segurança ou se o sucesso não vierem eu sei quem tenho crido e por fim ele se levantará sobre as nações porque ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vida os campos da Oliveira Minta eu sei que o Senhor ele é o Deus da minha salvação precisamos ter firmeza da nossa identidade e por fim precisamos ser cheios do Espírito o texto começa e termina dizendo que Jesus estava cheio do Espírito cheio do Espírito é um negócio especial Paulo é quem diz não vos embriagueis com o vinho mas enchei-vos do Espírito parece que ali ele está dando uma sinalização igual você vê a atração que o viciado tem pelo vício já viu gente viciada em celular nem ele sabe ele está o tempo inteiro ele fica é aquele negócio já viu gente que é viciada em outros vícios mais deletérios sei lá da droga as coisas ele se perde ele vicia gente viciada em TV viciada em tantas coisas aquele é o anelo aquilo é que ele busca aquilo é que o preenche você precisa talvez transformar todas aquelas inclinações que tem se tornado verdadeiros ídolos na sua vida e colocar no lugar o anelo de ser um filho de Deus cheio do Espírito e ao final queridos o inimigo vai bater em retirada mesmo no dia mau eu quero encerrar eu fiquei muito impactado há uns meses atrás com um um acidente que aconteceu uma família de um pastor com 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 dois filhinhos e a esposa indo de Caldas Novas um lugar que é tão comum para todos nós indo embora para Campinas e e de repente eles têm um acidente eles ficam sumidos ninguém acha um monte de jovenzinhos depois de uma balada cheio da da embriaguez batem jogam eles numa vala e e é um momento é uma história bem bem deplorável muito triste e eu e eu assisti a entrevista que foi feita no dia que encontraram um menininho de seis anos que foi o que conseguiu sair do carro ele foi para a beira da pista né a família morreu ficou só o menininho e ele então e agora né ficar com esse avô e um programa muito conhecido balanço geral estava fazendo uma entrevista com o pai do pastor que morreu e eles perguntavam como era aquela situação e aquele momento e eu fiquei muito impactado quando ele diz assim hoje é um dia terrível mas se vocês me permitem dizer a palavra de Deus diz em tudo dá graça e ele então para para a repórter e diz assim eu sou cristão e eu posso dizer uma coisa e ela diz pode eles estão ao vivo né eles tentam pegar as coisas doídas para sua audiência e ele diz o que Jesus fez por nós na cruz é insuperável e ele pode nos consolar pelo poder do Espírito Santo nesse momento eu tenho dor mas a presença do Espírito me conforta toda família que está aos pés do Senhor Jesus ela tem esperança no futuro podem as vezes os nossos planos não acontecerem mas quem tem a palavra escondida no coração para não pecar contra o Senhor como diz o salmista quem sabe que é nova criatura filho de Deus pelos méritos de Cristo quem vive no consolo e no poder do Espírito ele não vive por vistas ele não vive por circunstâncias ele não é acusado nem nos momentos mais terríveis da vida ele é cheio de esperança e Satanás bate em retirada vamos orar Deus querido tem misericórdia de nós tua palavra foi lida nós não ignoramos os desígnios do inimigo das nossas almas mas pedimos ao Senhor que o Senhor Pai coloque na nossa agenda de metas não ali meio que já liturgicamente colocado a leitura da palavra ajuda-nos Pai a nos debruçarmos nos deleitarmos estudarmos a tua palavra guardá-la no coração e estarmos completamente preenchidos da armadura para o dia mau e que o Senhor nos revista com o poder do teu Espírito para que quer seja na tentação ou na acusação o inimigo jamais tenha vez na nossa vida porque muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo em nome de Jesus Amém